Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Olá meus seguidores, bem-vindos ao canal Chinelos Nise. Venho convidar todos vocês a se inscreverem aqui no meu canal e vim aprender a fazer uma lindeza mais linda que a outra aqui. E para isso ser possível é só vocês se inscreverem aqui. Olá meus seguidores, bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Hoje a videoaula, gente, vim mostrar, ensinar, né, esse lindo modelinho. É crédito artesã Maria Alves do Instagram, do Facebook também. Tem quem quiser ir lá, verificar, fiquem à vontade, tá bom? Aqui eu vou ensinar como que faz esse lindo modelinho, fica lindo no pé, gente, que eu já experimentei no meu pé. Espero que vocês gostem, tá bom? E quem gostar, gente, desse modelinho, já deixa o joinha aí. Ajudem, por favor, a compartilhar os vídeos aqui do meu canal. Deixar um like aí, compartilhar, divulgar no Facebook, no Instagram, nas outras redes sociais, nos grupos do WhatsApp de artesanato, tá bom? Espero que vocês gostem. Então, vamos lá, a lista de materiais. Eu achei super lindo, experimentei no meu pé, ficou topíssimo. Então, pra fazer esse lindo modelo, eu tô usando um chinelo 100% borracha, de ótima qualidade, ó, super macio. Não afunda, não escorrega e é da parceria aqui do meu canal. Quem quiser também tá adquirindo esse chinelo, gente, pode chamar no WhatsApp aqui embaixo, ou deixar aí nos comentários que querem o contato do fornecedor desses chinelos, tá bom? Trabalhar mais de três anos com essa empresa, muito bom. Quem compra, compra sempre, tá? Lembrando que eu tô usando um da tirinha fina, mas vocês podem também tá costurando essa trama no chinelo da tirinha larga, chinelo de outra marca, da marca que vocês quiserem, gente. A videoaula aqui é só sobre a trama, tá? Vocês podem fazer em outra cor, em outro chinelo, em outra marca, e outra coisa. E lembrando também, gente, eu deixo as minhas tiras do chinelo assim, fechadas. Tem gente que deixa nos comentários aí, ai, não consigo deixar a tira do chinelo assim, torta. Não tem nada torto aqui, gente, ó, vou virar assim pra vocês verem, ó. O chinelo tá certinho, não tem nada torto aqui. Eu, é um pessoal meu, eu gosto de deixar a minha tira assim, o Vzinho, né, mais fechadinho. Mas quem quiser deixar a tira assim, o V mais aberto, assim, mais aberto, fica à vontade, gente. É de cada um, é um pessoal de cada um, né? Fico muito chateada quando o pessoal deixa esses comentários desnecessários, né? Que não vai agregar em nada aqui no vídeo, né? Que a videoaula é simplesmente ensinando a fazer essa linda trama. E vocês põem no chinelo da cor que vocês quiserem, a marca que vocês quiserem, a tira do chinelo que vocês tiverem e quiserem. E deixa ela do jeito que vocês acham que tá certo. Pra vocês divulgar pras clientes de vocês e venderem muito, né? O meu jeito é esse, gente. Há anos eu faço isso no meu canal. Quem me acompanha, eu tenho mais de oito anos no meu canal. Podem ver aí todas as capas dos meus vídeos, meu Instagram, que é arroba, youtuber, underline chinelos, underline Nise. Todos os meus chinelos eu deixo com a tira fechadinha. É um pessoal meu, gente, tá? Mas vamos lá à lista de materiais. Pra fazer esse lindo modelinho, eu vou usar uma pérola só, número 10, vermelha. Vou usar pérolas número 3, vermelha. Pérolas número 4, vermelha. Pérolas número 8, branca. Pérolas número 10, branca também. E vou usar o nylon 35, pode ser a numeração que vocês tiverem aí também. É um alicate pra puxar o fio e o outro pra cortar o fio assim que necessário. E a minha amiga inseparável que é a agulha, tá, gente? Olha como ela já tá até torta de tanto eu fazer a costura invisível. Mas é bem mais sobre isso, né? Vamos, então, começar a fazer esse lindo modelinho, tá? Acredito artesã Maria Alves, que ela tem Facebook, tem o Instagram, tá bom? Fiquem à vontade, viu, gente? Pra segui-la lá também, uma artesã muito talentosa, muito criativa com os modelinhos dela. Agora aqui, eu vou colocar... Vou começar fazendo as florzinhas renda francesa, tá? Então, aqui eu vou colocar seis pérolas, número 4, na agulha. E vou dar uns dois, três nozinhos fazendo um círculo. Olha aqui, segui-mores, fiz essa circunferência, né? Seis. Olha aqui, segui-mores, fiz, então, um circulozinho assim, né? Com a pérola 4, que aqui é a base da nossa renda francesa. Agora eu vou pegar uma pérola número 10. Quem sabe fazer a renda francesa vai conseguir fazer de boa. Então, uma pérola número 10, branca, uma número 3, branca, uma 10, branca, uma 3, branca, e uma 10, branca. Aqui é o início, né, da renda francesa, calma aí. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, uma 10, branca, uma 3, branca, uma 10, branca, uma 3, branca, e uma 10, branca. Tá saindo nessa vermelha aqui da base, eu entro nessa onde tá saindo meu fio, ó. E já caminho uma pra frente. Gente, quem estiver gostando dos meus vídeos, compartilhem, comentem, ajudem a divulgar nas outras redes sociais. E quem tiver sugestões de vídeos também, mandem aqui no WhatsApp, clicável aqui do canal, tá? Mandem aqui embaixo no WhatsApp, clicável. Eu tenho os materiais, assim que possível, eu faço, tá? Ó, já fiz o primeiro módulozinho aqui. Agora, novamente, eu vou colocar uma 10, branca, uma 3, branca, uma 10, branca, e uma 3, branca. E vou, tá saindo aqui na 4, vermelha, da base, né? Vou entrar nessa 10, que já tá fixada aqui, ó. Nessa 10, que já está fixada. E ando, aqui tá saindo meu fio, e uma pra frente. E assim, eu vou concluir toda a minha renda francesa, seguimores. Olha aqui. Vou colocar uma 10, branca, uma 3, branca, uma 10, branca, e uma 3, branca. Tudo branca, tá? Tá saindo na vermelha, ó, aqui da base, ou na vermelha aqui da base. Vou entrar nessa vermelha, que tá fixada aqui. Ando, a vermelha aqui da base, e uma pra frente. Dessa forma aqui. Ó, e puxo todo o meu fio. Aqui, ó, seguimores, vou pôr novamente. Uma pérola 10, branca, uma 3, branca, uma 10, branca, e uma 3, branca. Lembrando que é crédito artesã Maria Alves, tá? Ela tem o Facebook, tem o Instagram. Fiquem à vontade lá, pra acompanhar o trabalho dela também, tá? Então, uma 10, branca, uma 3, branca, uma 10, branca, e uma 3, branca. Vou entrar nessa 10, que tá aqui, ó, fixada. Ando essa vermelha da base, e mais uma pra frente, ó. Vermelha do meu miolinho. E mais uma pra frente. E puxo todo o meu fio. E quem puder, gente, deixa o joinha aí, compartilhem, comentem, divulguem aí nas outras redes sociais, nos grupos do Facebook, do WhatsApp, de artesanato. Quem puder, dá uma forcinha aqui pro meu canal. Também tá trazendo mais vídeos, conteúdo aqui pra vocês. Fico muito agradecida, tá? Aqui, coloquei uma 10, uma 3, uma 10, e uma 3, ó. Tá saindo na vermelha aqui do meio. Deixa eu clicar. Eu tô achando tão escuro, meu sábado, Marja. Clica aqui, ó. Agora, eu entro nessa 10 aqui, ó, que tá fixada. Ando essa vermelha da base, e mais uma pra frente. E saio aqui, ó, na 10 da ponta de cá, ó. Tá aqui, vou sair na de cá. Pra tá finalizando. Finalizando aqui. Vou colocar agora uma número 3, branca. Uma 10, branca. E outra número 3, branca, gente. Aqui, eu tô fechando a renda francesa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tudo branco, tá? Então, tá saindo nessa 10. Coloquei uma 3, branca. Uma 10, branca. E uma 3, branca. Tá saindo nessa, vou entrar nessa do lado de cá. E vou andar uma vermelhinha aqui, ó. Da minha base aqui, do meu miolinho. Puxo todo o meu fio. E agora, eu vou colocar... Ó, gente, quem não sabe fazer renda francesa, é assim, ó. Tem que ter 6 pérolas número 4, no miolo. 6 pérolas no meio. Central, né? E 6 pérolas nas pontinhas. Daí, tá certinha a renda francesa, tá? Ela tá fechadinha, quer dizer. Agora, eu vou pegar uma 4, vermelha. Tá saindo nessa vermelha de cá, eu vou entrar nessa em linha reta, ó. Na mesma direção, ó. Tá saindo nessa. Tá saindo nessa, vou entrar nessa, assim, em linha reta, cruzando só uma vermelha aqui no miolinho. Aqui, poderia pôr também uma branca aqui no miolinho. Ou poderia pôr um ponto de strass, de costura, né? Aqui também, strass grampado, né? Também fica bonito, tá? É que aqui eu tô fazendo bem idêntico ao modelo dela. Que eu estou usando dela como referência, né? E como inspiração e sugestão de vídeo aqui pra vocês. Estou andando nessa 10 aqui do meio. Inclusive, foi uma seguidora minha que mandou a foto do modelo dela. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, seguimores. Esse aqui é o Instagram dela, ó. Facebook, Maria Alves. E o Instagram dela é Maria Alves... Não, é Maria Aparecida 090463. Esse é o Instagram dela, tá bom, ó? Esse é o Instagram dela. E aqui, ó, é o mesmo modelinho, né? É esse que eu tô reproduzindo aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, tá? Agora, eu vou andar essa número 3 branca e vou sair numa número 10. Então, eu ando nessas duas pérolas, na 3 e na 10. Tentei me aproximar ao máximo do modelo dela, tá? Tá saindo aqui nessa número 10. Vou colocar uma número 3 branca. Uma 10 branca. Uma 4 vermelha. Uma 10 branca. E uma 3 branca. Aqui, eu tô fazendo a próxima renda francesa, tá? São 3 flores de renda francesa. Então, eu coloquei uma 3 branca, uma 10 branca, uma 4 branca, uma 10 branca e uma 3 branca. Tá saindo nessa número 10. Entra aqui ao contrário, ó. Com a agulha. Nessa número 10. E agora, fazendo assim. Que aqui já é outro miolinho da renda francesa. Vou andar nessa 3 branca e na 10 branca. E vou... É... Entrar aqui, ó. Nessa pérola 4 vermelha. E vou iniciar minha próxima renda francesa. Então, eu vou colocar 5 pérolas. Número 4 vermelha. Ou da cor que vocês queiram fazer, tá bom, gente? Brinquem com a cor. Com a criatividade, né? Aqui é só uma sugestão. Meus vídeos, como eu sempre falo em todos os meus vídeos aqui do canal. É só uma sugestão. É ensinando a fazer a trama. Aí, vocês façam da cor desejada, né? Então, coloquei, ó. 5 pérolas. Número 4 vermelha. Vou entrar nessa vermelha que tá aqui e já saio na 10, ó. Já tô com a agulha aqui. Aproveito, já passo tudo, já saio aqui na 10. Agora, eu vou colocar a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Uma 3 branca. Uma 10 branca. Uma 3 branca. E uma 10 branca, tá? Uma 3, uma 10, uma 3 e uma 10. Tá saindo nessa 10. Entro nessa vermelha aqui, ó. Número 4 da base. E saio de novo. Aqui nessa 10. E agora, gente, eu tenho que caminhar aqui pra frente. Então, eu preciso... Vim parar aqui nessa próxima número 4 aqui. Vermelha. Então, eu vou andar essa número 3 e essa 10. 3 branca. Vou andar em todas as pérolas que eu acabei de colocar. Então, eu volto, ó. Com o meu fio. Dentro de todas as pérolas. Inclusive, ando uma vermelha aqui, ó. Do meu miolinho pra frente, tá? É que aqui tem que dar uma segurada pra puxar bem o fio. Pra ficar tudo certinho, tá? Ó. Vou continuar fazendo aqui minha outra renda francesa, gente. E já venho mostrar pra vocês, ó. Uma 10, uma 3, uma 10 e uma 3. Tudo branca, tá? Tudo branca. Tá saindo nessa 4 aqui da base. Entro nessa 10 que já está. Fixada aqui. E caminho uma vermelha 4 da base e uma pra frente. Aqui, ó. Do meu miolinho. Puxo todo o meu fio. Novamente. Vou colocar uma 10, uma 3, uma 10. Vou terminar essa e fazer mais uma. Olha aqui, seguimores. Já fiz as 3 flores, né? Ó. De renda francesa. Olha que lindeza que ficou, seguimores. O que vocês acharam? 3 flores de renda francesa. Agora, vamos fazer o detalhe que é em volta, tá? Então, eu vou andar uma pérola aqui, ó. Número 3 branca. E o detalhezinho, gente, eu vou fazer em todas as pérolas do lado de fora, tá? E essa daqui do meio aqui e essa de cá. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar 4 pérolas número 3 branca. E uma vermelha. E novamente, 4 pérolas número 3 branca. Quem quiser, gente, pode fazer com a 4, tá? Ó. 4 pérolas número 3 branca. Uma vermelha. E mais 4 pérolas número 3 branca. Tá saindo nessa 3 aqui, ó. Como vocês estão vendo meu fio. Eu vou andar em linha reta nessas duas que estão aqui, ó. Em todas, eu vou andar em linha reta, tá? Seguimores, ó. Já contornei uma pétala número 10. Novamente, uma pérolazinha, né? Número 10, no caso. É que como é flor, eu falo pétala, né? Agora, eu vou colocar 4 pérolas novamente. Número 4 branca, uma vermelha. E novamente, 4 pérolas número 3. Todas eu vou fazer isso, ó. 4 branca, uma vermelha, mais 4 branca. Todas número 3. Ó. E ando em linha reta nessas que estão no espacinho aqui da minha renda francesa. Então, não tem muito segredo, né, seguimores? Depois, vocês me marcam aí se vocês conseguiram fazer. Ó. Novamente, 4 pérolas branca, número 3. Uma vermelha. Opa. Uma vermelha. E novamente, 4 pérolas número 3. Lembrando, vocês podem fazer de outras cores, tá? Seguimores, inverter as posições também. Aqui, poderia ser tudo número 3 vermelha. Brincar com as cores, né? Ó. Assim. Vou contornar essa daqui, ó. Do meio, pra vocês verem também. Então, eu vou colocar 4 pérolas. Ó. Número 3. Branca. Uma vermelha e, novamente, 4 pérolas branca. Tudo eu tô usando a número 3, mas vocês usem a cor que vocês tiverem aí e o que vocês têm aí, né? Tá saindo nessa, ó. Número 4. Eu vou andar em linha reta nessas outras duas quatro aqui, ó. Só vou andar, gente, ó. Puxei meu fio. Aí, tá vendo? E a de cá eu faço também, voltado pra dentro, tá? Vou contornar essa e essa. Ó. 4 pérolas. Ó. Não tem segredo, seguimores. E quem estiver gostando dos vídeos, gente, compartilhe aí nos grupos do Face, do WhatsApp, de artesanato. Pitirete, Instagram. Me marquem, quem quiser me marcar. Arroba, youtuber, chinelos, Nise. Fico muito feliz vendo vocês aprendendo e me marcando. Fico muito grata, né? Vendo o trabalho de vocês, que vocês aprendem aqui comigo no meu canal. E divulguem, gente, pra mim poder tá trazendo mais vídeos aqui pro canal Chinelos Nise e Chaveiros Nise, tá, gente? Eu tenho um canal aqui também chamado Chaveiros Nise. Também vou pôr vídeo essa semana lá, que eu estou meio ausente, mas eu vou voltar com a corda toda agora, pondo vídeo aqui pra vocês, trazendo sugestões, novidades, parcerias. Tudo, gente, top pra vocês, gente. Só gente de confiança. Ó. 4 branca, 1, 3 vermelha e 4 branca. Vou entrar nessa aqui. Porém, agora eu vou ter que caminhar pra cá, né? Então, a gente faz o caminho das índias, ó. Vamos caminhando com o nylon entre as pérolas, até vir parar onde eu quero. Ó, mas a primeira eu já contornei. Olha que linda que já ficou a primeira. O que vocês acharam, meninas? Comentem aí. Ó, vou andar nessa número 3 e nessa número 3 da próxima renda francesa. Então, vou novamente aqui colocar, ó. Vou fazer só uma e vou dar andamento aqui pro vídeo não ficar muito comprido e chato de assistir. Ó, 4 branca, 1 vermelha e 4 branca. Ó. Ando nessas daqui. Só ando nas duas branquinhas. Só tô contornando as 10 de fora. Olha aí como já ficou lindo. Vou contornar todas as outras, já venho mostrar, seguimores. Olha aqui, seguimores. Terminei de fazer o caseadinho. Ó, como já fica lindo, né? Em todas as pérolas, 10, né? Dessas três. Agora, meu fio, eu tô vindo pra esse canto aqui, ó. Ó, fica um sem e esse, eu tô vindo pra esse de cá. Agora, eu vou andar, vou fazer cinco módulos de quatro aqui. Então, vou andar uma pérola número 3 e tô saindo na outra aqui, ó. Número 3 branca, tá? Ó. Agora, eu vou vir pra cá assim e aqui assim, ó. Eu vou fazer a tira do lado de dentro. E depois, eu venho aqui assim e faço aquele detalhezinho, fechando o Vzinho do chinelo. Vou pegar uma pérola 8. Tá saindo nessa 3 aqui, ó. Aqui do meinho. Vou pegar uma pérola 8. E vou entrar nessa outra 3 de cá. Vou sair de novo nessa 3 aqui, ó. Onde tava saindo meu fio. E puxo todo meu fio. Ó, pra ficar a pérola 8 centralizada aqui. Vou entrar nessa pérola 8. Ó, daí, coloquei essa 8, né? Agora, eu vou colocar 4 pérolas, ó, 3 pérolas número 8. Eu vou fazer 4 módulos de 4. Então, vou colocar 3 pérolas 8. Entro nessa 8 aqui que eu fixei aqui, né, ó. Ficando assim, ó. Tá vendo? Agora, eu vou caminhar com meu fio pra cá. Ó, ando essa da lateral e paro nessa aqui do meio, ó. E vou colocar 3 pérolas número 8. Aqui eu já fiz um módulozinho de 4, né? Eu tô fazendo 4 módulozinho. Não, 5 módulozinho de 4. Aqui meu chinelo é um 37 e 38. Ó, e entro aqui. Já fiz 2 módulozinho. Eu vou fazer 5. Olha aqui, seguimores. Já fiz o lado de cá, né? Eu fiz 5. Ó, módulozinhos de 4. O lado de cá também, na mesma direção, ó. 5 módulos de 4. Agora, a gente vai trabalhar só o meinho aqui, tá? Então, eu caminhei com meu fio até essa pérola 10 aqui dessa florzinha. E depois, eu vou parar na outra de cá, ó. Nessa aqui e nessa aqui, ó. Pula 1, 2, tô na terceira, tá? Então, aqui eu vou colocar 3 pérolas número 8 e vou entrar nela mesma, nessa mesma pérola 10. Branca aqui, ó. 3 pérolas 8. Nessa mesma aqui por trás, né? Assim, ó. Ó, eu venho com 3 pérolas 8 e puxo todo o meu fio. Agora, eu ando nessa 8 de cá. Desculpa aí o barulho, gente. Tô parada nessa pérola 8 aqui, ó, desse módulozinho que eu fiz aqui, ó, seguimores. Ó, vou pôr assim pra vocês verem melhor. Agora, eu vou pôr uma 8 branca. É tudo branca, tá? Uma 10 branca e uma 8 branca. E vou entrar aqui nessa pérola 8 aqui que eu tinha feito agora mesmo, ó. Ficando assim. Vou andar com o meu fio até a pérola 10 branca e vou colocar 5 pérolas 10 brancas. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. 5 pérolas 10 brancas. Ó, 5. Daí, com essa que já tá aqui, fica 6, né, ó. 5, mais essa que tá aqui, 6. Vou entrar aqui nessa pérola 10, ó. Ficou um módulozinho aqui, um círculo, né, com a pérola 10. Vou dar uma laçadinha aqui no meu trabalho, porque eu gosto, pra deixar firme. Aqui, deixar tudo bem certinho, ó. Não fica se abrindo toda hora. Vou colocar uma pérola 10 vermelha aqui nesse miolinho aqui, ó. Pra fechar a minha trama, a minha florzinha aqui central. Então, venho aqui com a 10 vermelha, entro aqui ao contrário, que eu tô cruzando, né? Vou vir pra essa pérola 10 aqui, ó. Fica essa, é, três sem trabalhar, tô parando na quarta pérola 10, tá? Agora, eu vou colocar três pérolas número 8. Ó, três. Pérolas número 8 branca. Nessa 10 aqui, onde tá saindo meu fio, eu entro com as três pérolas 8 branca. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Ando essa pérola 8, e vou parar nessa aqui do meio. Aí, agora aqui, né? Tô saindo nessa 8 aqui, ó. Vou colocar uma pérola 8 branca. Uma pérola 8 branca, e vou vir pra essa 10 que tá aqui, ó. Nessa florzinha, ó. Uma 8, entro nela, e coloco mais uma 8, e entro nessa aqui, ó. Né? Que eu tô cruzando com essa de cá. Ó, ficando assim, ó. Tá vendo? Eu tô trabalhando essa 10 aqui, desse módulo, e essa de cá, tá? Seguimores, ó. Essa aqui, e essa aqui. Ó, já fechei aqui. Como meu fio ainda tem um pedacinho, eu vou caminhar com ele até aqui. Vou parar aqui nessa 10, vou dar uma laçadinha aqui, pra ficar tudo... Tudo firme, né? Eu gosto de trabalhar assim, tá, seguimores? Mas cada um tem seu jeito, ó. Minha trama já tá pronta. Agora, é só costurar no chinelo. Então, como eu menciono em todos os vídeos aí, cada um tem seu jeito de costurar, seu jeito de deixar a tira do chinelo. Isso é tudo, cada um tem seu DNA, né? Na verdade, né? Mas agora, eu vou costurar só um pedacinho. E depois, vocês vão costurando aí do jeito de vocês, tá? Então, podem fazer da cor que quiser. Olha que trama maravilhosa. Né? Da... Aparecida Alves, né? Muito talentosa essa artesã, viu, gente? Aqui atrás, eu gosto de cortar essa rebarbinha do chinelo. Lembrando que eu gosto de deixar minhas tiras assim, fechadinhas, gente. Cada um deixa do jeito que quiser. Faz a costura que quiser. A videoaula, gente, é ensinando a fazer essa linda trama, tá? Eu ressalto muito, gente, que muitas pessoas deixam comentário... Dizendo que a tira tá torta. Ela não tá torta, ela tá fechada. É diferente, né? Cada um põe do jeito que gosta de expor o seu trabalho. Aqui, eu vou fazer uma costura invisível, né? Então, eu venho aqui, ó. E... Vou costurar pelas pérolas centrais, ó. Eu faço a costura invisível também. Mas é outra coisa que eu venho aqui sobressaltar. Cada um faz a costura que acha que fica lindo. Tudo certo. O importante é o cliente gostar do seu trabalho. Não sou eu, né? E nem você. É o cliente que tem que gostar do seu trabalho e comprar bastante. Aí, eu prendi essa pérola 10. Vou vir prender essa 8, essa 10. Essa 8 de cá, de fora, que eu vou prender. Né? Essa 4, quer dizer, aqui. E depois, essas daqui, número 8 centrais. Então, eu vou mostrando só um pedacinho aqui, seguimos, como eu costuro. Mas, lembrando que cada um tem seu jeito de trabalhar, de costurar. O importante é vir fazer essa lendeza e vender bastante. Eu já sei fazer tanta essa costura invisível que... Que a agulha já tá até torta. Ela já vai sozinha pros furos aqui, nas tiras, né? Do chinelo. E pulo. Então, gente, aqui vou costurando, né? Pelas pérolas centrais. Ó. Aí, vocês vão costurando de acordo com... Com a sua costura, né? Importante, vai ficar muito lindo. No pé, gente, fica maravilhoso, tá? Lembrando, pode ser o chinelo da marca que vocês quiserem, a cor que vocês quiserem. Até no chinelo vermelho, essa trama ia ficar muito linda. E quem quiser tá comprando esses chinelos aqui, é da parceria aqui do meu canal. Chame aí no WhatsApp, deixe seus comentários. Que eu passo contato, que é da fábrica, tá, gente? É direto de uma fábrica, esses chinelos. E é muito barato, a qualidade é excelente, viu? Minhas clientes gostam muito, tá? Então, é isso aí, gente. Eu vou costurando aqui. Já, já eu venho mostrar pra vocês. Costuradinho, tá bom? Olha que beleza. Olha aqui, gente, seguimores. Vou costurar essa quatro aqui, vermelha, e depois essas outras aqui, ó. Tudinho na tira do chinelo. Olha aí, seguimores, terminei de costurar. Olha que modelinho lindo, seguimores. No pé fica maravilhoso. Olha aqui a minha costura, ó. Como sempre falo, é a costura invisível. Mas lembrando aí que a costura, né, vocês façam a costura que vocês queiram. Aqui eu tô colocando um chinelo slim, né, mas pode ser o chinelo color, top, outra marca, ou da tira grossa. E quem quiser tá adquirindo esses chinelos super macios de decorar, só chamar aqui no zap, nos contatos, tá bom? Olha aqui, o pé direito, o pé esquerdo. Espero que vocês gostem. Crédito artesã Maria Alves aí do Facebook, do Instagram, né? Ó, fiquem à vontade, tá, seguimores? Olha que lindeza. Espero que vocês gostem. Lembrando que eu deixo minhas tirinhas assim fechadas, gente, é meu modo de tá divulgando meu trabalho. Mas cada um tem seu jeito, divulga do jeito que vocês quiserem. O importante é vir aqui aprender, fazer essa lindeza e vender muito. Um beijo a todos, seguimores. Fica com Deus. Até a próxima videoaula aqui do canal Chinelos Nise. Beijo!